Muito, muito boa noite meus amigos e minhas amigas Obrigado pela presença ilustre de cada um de vocês aqui hoje Obrigado de coração Aqui no palco muito forró, muita música boa O som da família forrozeira Forró Meirão Vamos de sucesso, bora o meu bater Bora o Meirão Se aperta pra roubar o paredão Já tá vinha, minha mulher tá me chamando Eu não vou parar Pra casa eu não vou E diz que eu já sei que minha estresa E eu não sou prazer no ladrinho A mulher enchei do sol Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O canto já me vi mandando a lua Já puxou a radeja e a testa ficando boa Eu não vou parar Pra casa eu não vou Se a questão tá ficando boa Pra quem parar Como eu não sou Os meus amigos tão de boca Bebendo todas Com a mulherada Essa mulher tá de me rasa Essa mulher já quer ir embora Eu já não sei o que fazer Se fico tomando Se a questão tá ficando boa Paredão já tá ligado E a mulher tá me chamando Eu não vou parar E diz que eu já sei que minha estresa E a mulher só trazendo a vontade E a mulher tá enchei do sol Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Puxa, meiro Puxa, meiro Puxa, meiro E a mulher só trazendo a noite Puxa, meiro Os meus amigos tão de boa, bebendo todas com a mulherada Essa mulher tá de mirras, essa milha, já quer ir, vai chegar, vai chegar Eu já não sei o que fazer, se fico roubando eu Essa festa tá roubando, o olhadão já tá ligado e a mulher tá me chamando Eu não vou parar, pra casa eu não vou Eu não vou parar, pra casa eu não vou Meus amigos de Angicos Alô, meu amigo, valeu pelo prazer Tô te conhecendo aí, meu irmão Alô, meu amigo, carcaral Sucesso, meu amigo, carcaral E me parei de novo, estranho E tô na boqueja do meu pai E me parei de novo, estranho Tô na boqueja do meu pai O meu cavalo é estranho, meu papel é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha padeira é estranha Minha puxada é estranha, o boi vai rolar Olha que diferente não Olha que diferente não Estranho E tô na boqueja do meu pai E me parei de novo, estranho E tô na boqueja do meu pai E o paredão é estranho, o medo é estranho O grave é estranho, esse estourado E o volume é estranho, minha carreira é estranho Tô no final de semana, ela deixa eu parar E diferente não E diferente não Estranho E tô na boqueja do meu pai E diferente não Estranho Vai, copa! Tô na boqueja do meu pai O meu cavalo é estranho, meu papel é estranho Minha pauta é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha padeira é estranha Minha puxada é estranha, o boi vai rolar Alô pro fã-clube, loucos por reino Beijo no coração E tô na boquejada, meu pai E me parei de novo, estranho E tô na boquejada, meu campeão O baradão é estranho, o medo é estranho O grave é estranho, esse estourado O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana, ela deixa eu parar Olha que diferente não Obrigado meus amigos Até a próxima, se Deus quiser Deus abençoe vocês Muita saúde Muita paz Obrigado, Rastapé A gente se guarda no Instagram Valeu, obrigado Tchau 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 Obrigado, Rastapé Valeu, gente Pra quem gosta de correr, foi Cuida, cuida, vaqueiro Tá certo? Agora não, mano Não, agora não Agora não Quando eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu velho é milhaio do interior Tchau, minha amiga Dá um beijo lá nas crianças, viu? E eu queria correr, mãe, ela não me apoiava Aí o relacionamento me zandou Mandou escra-lhe, eu não vou maquejando E precisa falar como o teu macabou Agora, Rastapé Levanta o corpo Hoje Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Primeira vaquejada, depois ela Eu fui para a cidade E aí eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mãe, ela não me apoiava Aí o raro, relacionamento me zandou Mandou escra-lhe, eu não vou maquejada E precisa falar como o teu macabou Bora, Rastapé Canta com o merão, vai! Hoje Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado De São Paulo, do Porto de Gino, você é meu Hoje eu bebo apaixonado Fazendo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Alô, meu amigo PC Aquino, do Porto de Gino Alô, Juazão Meu amigo Arce Santana do Mal Eita, porrazão Oi! É meia É show, papai, é show, papai Solta o boi aí Solta o boi aí Bota ele na pista que a poeira vai subir Solta o boi aí Solta o boi aí Volta ele na margem e brosta no jiquim Corra, menina! Essa é a nossa, essa é a nossa Em baquejada eu sempre fui resposta A galera bichando, aquele cara de luz A minha nave dele já sabe que vai bichando O cavalo da quarta de mim é a razão Baquejada é vida, é meio esporte Minha escola é uma minha cola e no chicote Que leve-se a surdo e sua dó Eu sou considerado Baqueirinho forte Solta o boi aí Solta o boi aí Ele na pista que a poeira vai subir Solta o boi aí Solta o boi aí Bota ele na faixa que o nosso tá no jiquim Edson Festa, essa aqui é a nossa Edson Festa Essa é tua também, viz macho Solta o boi aí Solta o boi aí Bota ele na faixa que o nosso tá no jiquim Em baquejada eu sempre fui resposta A galera bichando, aquele cara de onça A mulher da vida dele já sabe que vai pro chão Meu cavalo, meu quarto de milha, a razão Botejada é vida, é meio esporte Minha escola é uma minha cola Nós dois, fala-me Então fala-me, meu amor Eu sou considerado Baqueirinho forte Solta o boi aí Solta o boi aí Ele na pista que a poeira vai subir Solta o boi aí Solta o boi aí Solta o boi aí Bota ele na faixa que o nosso tá no jiquim Quem gosta de vaquejada, levanta a mãozinha aí Sossego! Tô, 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 tô Tô estourando na faixa, valeu Coelho na borra, colher do lado Pô, pô, pô Já estou, já está, avisa pra gerar O que gerar O que gerar O que gerar O rei do gado Chegou! O rei do gado Essa aqui também é nossa Sucesso do Meirão Bora, rei do gado E no carro da garagem Volta a cena no cavalo Não paquejada Tem mulher bonita pra dar nada Essa barra Não escutei Chamou a atenção Chegou o rei do gado Rida no do paredão E no carro da garagem Volta a cena No cavalo, na maquejada tem mulher bonita É o rodarão, velho, escutem Chamou uma tensão, chegou o rei do gato E o dono do paredão Vai, rocha, praia! Tô, 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 tô Tô estourando na rocha do meu Doi na barra, mulher do lado Pô, tô, tô, tô Já estourou, avisa o teu gato Que o rei do gato chegou Tô, 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 tô Tô estourando na rocha do meu Doi na barra, mulher do lado Tô, 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 tô Já estourou, avisa o teu gato Que o rei do gato chegou Deixa com o papai aqui Eu tiro o carro na garagem Pra dançar ela no cavalo Na maquejada tem mulher bonita Pra danar, velho, escutem Chamou uma tensão, chegou o rei do gato E o dono do paredão Chegou o rei do gato Chegou o rei do gato E o dono do paredão Tô, 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 tô Tô estourando na rocha do meu Doi na barra, mulher do gato Já estourou, avisa o teu gato Que o rei do gato chegou Tô, 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 tô Tô estourando na rocha do meu Doi na barra, mulher do gato Tô, 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 tô Já estourou, avisa o teu gato E o rei do gato chegou 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 Bora, menhão Valeu O rei do gato Puxa, clau, merda Forró-meirão Galera de São Conselho do Amaral Só porque eu tô na minha Ela tá morrendo atrás Já foi, papai Já foi, papai Tá chovendo de cima E você me vai, papai É show, papai É show, papai Você falou que o vaqueiro caiu na cela Tava sem rumo, sem mulher e sem cavalo E eu tava solto lá no meio da galera De paladinhos, outra coisa Minha amiga fadinha Você falou que o vaqueiro caiu na cela Tava sem rumo, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera De paladinhos, outra coisa Só porque eu tô na minha Ela tá morrendo atrás Já foi, papai Tá chovendo de cima E você me vai, papai É show, papai É show, papai E só porque eu tô na minha Ela tá morrendo atrás Já foi, papai Já foi, papai Tá chovendo de cima E você me vai, papai É show, papai É show, papai Você falou que o vaqueiro caiu na cela Tava sem rumo, sem mulher e sem cavalo E eu tava solto lá no meio da galera De paladinhos, outra coisa Do meu gato Você falou que o vaqueiro caiu na cela Tava sem rumo, sem mulher e sem cavalo Tava solto lá no meio da galera De paladinhos, outra coisa Só porque eu tô na minha Ela tá morrendo atrás E tá chovendo de cima E você me vai, papai É show, papai É show, papai E só porque eu tô na minha Ela tá morrendo atrás Beijo, meu amor E tá chovendo de cima E você me vai, papai É show, papai É show, papai Loucos Pormeirão Beijo, minha língua Tocam forração Alô, alô, Flavio Tentor de Raios CW4 Rapariguerim Sou o rei dos contados Tentor de Raios CW4 Rapariguerim Rola um aro, vinte e dois anos Tão minha sacola Eu sou só do meu paladão Eu sou o dedo na boca Tchê, 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 saio com a Sofia E a balança E por chegar causando Né, cê dá no quadro preto A minha filha, a Sofia vai A balança vai Entrada é cedral E pra dentro Papai Eu disse, vai, cê dá no vai Cê dá no vai Vem devagarinho Rala no palco de trás Eu disse, a balança vai A Sofia vai Entrada é cedral E pra dentro Papai Eu disse, vai, cê dá no vai Cê dá no vai Vem devagarinho Rala no palco de trás Tá forrazando Louvento Cláudio Cláudia Ei, eu Rola um aro, vinte e dois anos Tão minha sacola Eu sou o meu paladão Eu sou o dedo na boca Tchê, 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 saio com a sofrida E a balança Eu não achei que causaram Né, cê dá no meu paladão Preta A Sofia vai Ela é cedral Eu disse, vai, cê dá no vai Vem devagarinho Rala no palco de trás Eu disse, na balança vai A Sofia vai Ela é cedral Eu disse, vai, cê dá no vai Vem devagarinho Rala no palco de trás Ah! Oh, dona meira Vai! Oh, dona meira Bora na palco de trás Bora lá no palco de trás A gente se ama, não tem hora nem lugar Você tira minha roupa, eu tiro na sua Se o sol se for e a tempestade chegar A gente se vale, mas amor, na chuva É o Tom Luiz Bora, arrasta o pé E hoje é uma roupa pensando no seu beijo Sou melhor do seu lado daquele jeito Que só a gente faz, que só a gente faz E hoje no meu peito salva-me saudade A gente se transforma com a minha vontade Seja onde for pra gente se amar Pra gente se amar Tem hora nem lugar Você tira minha roupa, eu tiro na sua Se o sol se for e a tempestade chegar A gente se move, mas amor, na chuva Pra gente se amar Tem hora nem lugar Você tira minha roupa, eu tiro na sua Se o sol se for e a tempestade chegar A gente se move, mas amor, na chuva E hoje no meu peito salva-me saudade Não tem hora nem lugar, eu tiro na sua Se o sol se for e a tempestade chegar A gente se move, mas amor, na gente se amar Fabinho White Serviu estrutural Tamo junto, meu irmão Tamo junto Na chuva E hoje no meu peito salva-me saudade O rompeiro Solta o boiaí Solta o boiaí Solta o boiaí Bota ele na pista que a poeira vai subir Solta o boiaí Solta o boiaí Volta ele na parte que posta no jiquim O rompeiro Essa é a nossa Essa é a nossa Caim na quejada Eu sempre fui resposta A galera me chama Aquele cara me usa A mulher na minha pele já sabe que vai no chão E o cavalo na quarta de mim é a razão A quejada é vida, é meio esporte E minha escola é uma Minha carne no chicote E leve-se a suga e sua norte Eu sou considerado Forqueirinho forte Solta o boiaí Solta o boiaí Ele na pista que a poeira vai subir Solta o boiaí Solta o boiaí Volta ele na parte que posta no jiquim Edson Festa Essa aqui é a nossa Edson Festa Essa é tua também Viz Marcha Solta o boiaí Solta o boiaí Volta ele na parte que posta no jiquim Vem pra forração Forra o verão Vem pra forração Em maquejada eu sempre fui resposta A galera me chamar Machirinho cara de onça A mulher da vida dele já sabe que vai do chão Que o cavalo na quarta de mim é a razão E já deve ir É meio esporte E minha escola é uma Nossa Nos dois faladinhos Então faladinhos meu amor Eu sou considerado Machirinho forte Solta o boiaí Solta o boiaí Ele na pista que a penteveira vai subir Solta o boiaí Solta o boiaí, vou botar ele na faixa que gosta do jiquinho Solta o boiaí, solta o boiaí Ele na pista que o primeiro vai subir Eu disse solta o boiaí, solta o boiaí Vou botar ele na faixa que gosta do jiquinho Quem gosta de vaquejada levanta a mãozinha aí Sucesso! Solta o boiaí, solta o boiaí Bota ele na pista que a poeira vai subir Solta o boiaí, solta o boiaí Vou botar ele na faixa que gosta do jiquinho Vem vaquejada, eu sempre fui responsa A galera me chama vaqueira em cara de onça A boia dá me teme, já sabe que vai pro chão Meu cavalo é perto de milha alazão Vaquejada é vida, é meu esporte Minha escola é o pátio, minha caneta um chicote De leste a sul, de sua norte Eu sou considerado vaqueirinho forte Solta o boiaí, solta o boiaí Bota ele na pista que a poeira vai subir Solta o boiaí, solta o boiaí Vou botar ele na faixa que gosta do jiquinho Solta o boiaí, solta o boiaí Bota ele na pista que a poeira vai subir Eu disse, solta o boiaí, solta o boiaí Vou botar ele na faixa que gosta do jiquinho Em baquejada eu sempre fui responsa A galera me chama vaqueira em cara de onça A boia dá me teme, já sabe que vai pro chão Meu cavalo é perto de milha alazão Vaquejada é vida, é meu esporte Minha escola é o pátio, minha caneta um chicote E leste é sul de sua norte Eu sou considerado vaqueirinho forte Solta o boiaí, solta o boiaí Bota ele na pista que a poeira vai subir Solta o boiaí, solta o boiaí Vou botar ele na faixa que gosta do jiquinho Solta o boiaí, solta o boiaí Bota ele na pista que a poeira vai subir Eu disse, solta o boiaí, solta o boiaí Vou botar ele na faixa que gosta do jiquinho Se tem vaquejada tem que temerão Opa! Opa!